Licença um instantinho, André, que acabou de ser aberto o plenário desta reunião extraordinária de quarta-feira. Vamos acompanhar o deputado João Vítor Xavier. ... para nas funções de segundo secretário proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª reunião extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 15 de julho de 2024. Presidente e deputado Tadeu Martins Leite, às 18 horas e 7 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião. Deputado professor Cleito, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em a segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. ... momento que a mesa vem à mesa e é submetido a votos e aprovação, requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão de pauta dessa reunião, de modo que o projeto de lei 1202-2019 seja apreciado em primeiro lugar. A seguir, o presidente suspende a reunião por um minuto para entendimentos entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na pauta. ... reaberto os trabalhos e anunciada a votação em primeiro turno do projeto de lei 1202-2019. Vem à mesa e é deferido pela presidência o requerimento do deputado Gustavo Santana, solicitando a votação destacada das emendas nº 1, 5, 9 e 10 e 26. ... nesse passo, são submetidos a votação nominal, cada um por sua vez, sendo aprovado o substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques. ... este prejudicando o substitutivo nº 4 e rejeitadas as emendas 2, 4, 6 a 8, 11 a 25 e 27 a 61. ... anunciada a votação da emenda nº 1, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados Sargento Rodrigues e João Magalhães, após o que é referida a emenda submetida a votação nominal e rejeitada. ... anunciada a votação da emenda nº 5, fazem uso da palavra para encaminhá-la a deputada Beatriz Serqueira e o deputado João Magalhães, ... após o que é mencionada a emenda submetida a votação nominal e rejeitada. ... anunciada a votação da emenda nº 9, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados Sargento Rodrigues e João Magalhães, ... após o que é referida a emenda submetida a votação nominal e rejeitada. ... na sequência, o presidente registra a presença em plenário do ex-deputado desta casa, deputado federal Rogério Correia, ... do ex-deputado federal Subtenente Gonzaga e do ex-deputado desta casa Luiz Carlos Miranda. ... anunciada a votação da emenda nº 10, fazem uso da palavra para encaminhá-la os deputados, ... professor Cleito e João Magalhães, após o que é mencionada a emenda submetida a votação nominal e rejeitada. ... anunciada a votação da emenda nº 26, faz uso da palavra para encaminhá-la o deputado Sargento Rodrigues, ... após o que a referida a emenda submetida a votação nominal e rejeitada. ... ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 1202-2019, ... na forma do substitutivo nº 5. ... anunciada a votação em primeiro turno, o projeto de lei cumprimentar nº 38, barra 2023, ... suscita a questão de ordem. ... o deputado João Magalhães solicitando o encerramento da reunião por falta de número regimental. ... ato contínuo à presidência em atenção à questão de ordem, ... suscitada pela deputada Beatriz Serqueira, ... determina seja feita a chamada para recomposição de quoro. ... a chamada responde 25 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos, ... motivo pelo qual o presidente encerra a reunião, ... convocando as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 16, às 14 horas, ... com ordem do dia a ser publicada. ... levanta-se a reunião. ... essa é a ata do dia 15 de julho. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, ... em 16 de julho de 2024. Presidente, deputado Duarte Bechir, às 14 horas e 13 minutos, comparecem os deputados, ... Duarte Bechir, Antônio Carlos Arantes, a deputada Amanda Teixeira Dias, ... o deputado Arlen Santiago, a deputada Beatriz Serqueira, ... os deputados Bosco, Carlos Henrique, Cássio Soares, Dorgal Andrada, ... Douglas Melo, Dr. Maurício, Eduardo Azevedo, Eris Marprado, ... e as deputadas Ione Pinheiro, Lohana e os deputados Mauro Tramonte, ... Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 21 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de córeo ... e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 17, às 14 horas, ... ordem do dia a ser publicada. Essas são as atas, senhor presidente. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Presidente, pela ordem. Questão de ordem, deputado Adriano Alvarena. Peço encerramento do trabalho por não haver córeo suficiente para dar sequência no trabalho desta sessão. É regimental. Verificação de córeo também regimental. Solicito ao deputado Mauro Tramonte que faça a verificação de córeo. Atenção, senhores deputados e senhoras deputadas. Faremos a verificação de córeo. Pois não, senhor presidente. Tadeu Martins Leite. Leninha. Duarte Bechir. Betinho Pinto Coelho. Antônio Carlos Arantes. Alencar da Silveira. João Vítor Saviá, presente. Adriana Alvarenga. Amanda Teixeira. Ana Paula Siqueira. Andréa de Jesus. Arlen Santiago. Arnaldo Silva. Beatriz Serqueira. Bela Gonçalves. Betão. Bindo Ambulância. Bosco. Bruno Engler. Capurezo. Carlos Henrique. Cássio Soares. Celinho Cintrocel. Charles Santos. Chiara Biondini. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Delegado Acheira. Delegado Cristiano. Dorgal Andrada. Douglas Mello. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Jorge Ali. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Elismar Prado. Enes Cândido. Fábio Avelar. Gil Pereira. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Ione Pinheiro. João Júnior. João Magalhães. Leandro Genaro. Leleco Pimentel. Leonir Bolsos. Lohana. Lucas Lasmar. Ludi Falcão. Luizinho. Macaê Varisto. Maria Clara. Mário Henrique Caixa. Marli Ribeiro. Marquinhos Lemos. Mauro Tramonte presente. Nayara Rocha. Neilando Pimenta. Oscar Teixeira. Professor Cleiton. Professor Wendel. Rafael Martins. Raul Belém. Ricardo Campos. Roberto Andrade. Rodrigo Lopes. Sargento Rodrigues. Tiago Cota. Tito Torres. Ulisses Gomes. Vitório Júnior. Zé Guilherme. Zé Laviola. Segunda chamada. Não está. Nosso presidente não está aqui. Deputado Mauro Tramonte está fazendo neste momento a segunda chamada para a recomposição de coro. Foi um pedido feito na sequência do pedido do deputado Adriano Alvarenga para encerramento da reunião por falta de coro. A reunião está sendo conduzida pelo terceiro secretário da mesa da Assembleia, deputado João Vitor Xavier, que considerou regimental o pedido e também a recomposição de coro, que neste momento é feita para averiguar se teremos o número necessário de parlamentares para a análise do projeto em pauta, que é o projeto 1202 do governador, que diz respeito à adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal. Lembrando que é preciso 26 parlamentares para dar início à discussão dos trabalhos em plenário e 39 para a votação. O projeto está em fase de discussão em segundo turno. Nós falávamos mais cedo um pouquinho a respeito do regime de recuperação fiscal. É um regime em que Minas refinancia a dívida de cerca de 165 bilhões de reais com a União ao longo de nove anos. Durante esse regime, a Minas fica sem pagar as parcelas propriamente ditas e vendo quitar apenas os juros referentes à dívida. Pois é, Fernanda, esse regime de recuperação fiscal, ele vem assim tramitando aqui na Assembleia já há algum tempo, foi proposto em 2019, ficou um tempo parado. Em 2023, o governador pediu para desarquivar o regime de recuperação fiscal e desde 2019, de 2019 até 2022, Minas não vem pagando a dívida com a União, se valendo de algumas liminares do Supremo Tribunal Federal. Na noite de ontem, terça-feira à noite, o ministro Edson Fachin, atendendo a um pedido do governo, prorrogou o não pagamento dessa dívida até o dia 1º de agosto. O pedido inicial do governo não era 1º de agosto, era dia 28 de agosto, ou até propriamente a votação no Congresso Nacional do projeto do senador Rodrigo Pacheco, que prevê o pagamento da dívida de forma mais viável. É consenso entre os deputados, o próprio presidente da Assembleia, Tadeu Martins Leite, disse que esse projeto de lei complementar que está no Senado, mas que só será votado no segundo semestre, atende melhor a Minas Gerais, porque o Estado alega que poderá haver um colapso nas contas mineiras, poderá haver dificuldade na prestação dos serviços públicos do Estado, também do pagamento dos servidores, é caso não haja uma solução aí, nem a adesão ao regime de recuperação fiscal, nem a aprovação do projeto em Brasília. Vamos ver aqui o resultado da contabilização, do número de presentes. Sr. Presidente, 19 parlamentares presentes. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada e para a reunião extraordinária, também de hoje às 18 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião. Levanta-se a reunião.